Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim trazer só umas lembrancinhas que quem me acompanha lá no Instagram, coloquei as fotos que ontem eu tava fazendo. E terminei hoje, tá? Não esquece de deixar aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Lá no Instagram, como eu não sei mexer muito, ainda estou aprendendo, eu enviei um vídeo lá, mas foi sem áudio, mas dá pra ver direitinho o jeito que eu fiz esses kitzinhos, tá? Eu fiz com uma necessaire dessa, mas todos são iguais, a forma de fazer. A medida do saquinho é 15 por 30, tá? Então eu corto a seda do mesmo tamanho, não precisa ser do mesmo tamanho aqui por 30, mas a largura tem que ser 15. 15 por 30 é o da largura do saquinho que vocês tem por aí, aí em casa mesmo. Aí eu ponho a necessaire, os dois sabonetes e a fitinha. Ó, e ficaram assim. Isso aqui foi pedido de uma cliente minha. O ano passado também eu fiz, mas acabei nem lembrando de gravar pra vocês e esse ano eu tô gravando. O ano passado ela pediu 18, esse ano ela pediu 17. Então eu dei a ideia de fazer isso daqui pra ela, né? Pra ficar mais em conta. Ela queria dar uma coisinha melhorzinha, não queria dar só sabonete, então eu fiz dessa forma. A necessaire, essa daqui é aquela rosinha. Transparente, dois sabonetes. Fiz com essa outra necessaire da faces, que é uma pretinha, que eu peguei no empório. Peguei poucas delas, se não me engano foi 5 ou só 6, não lembro. Dois sabonetinhos, essas fitinhas também eu peguei no empório, que é do humor. Mas pode ser qualquer fita, né? Ó, e aqui atrás é a seda. Ó, e fica assim. Fiz a verdinha. Aí eu coloquei as fitinhas que foi dando, né? É, e fiz com essa necessaire aqui da faces também. Que é aquela que é com telinha aqui na frente. Na parte da frente. Então eu fiz com todas as necessaires que eu tinha lá na loja, ó. Então foram 17 lembrancinhas. Se alguém tiver alguma dúvida e também quiser, de repente, olhar como que eu fiz, porque é super simples. Corre lá no meu Instagram, no IGTV, que eu postei lá um vídeo. Apesar de eu não estar falando, mas dá pra ver mais ou menos como é feito, tá? E eu vou colocar as fotos também lá no Instagram. Então foi esse o meu vídeo. Me segue lá, é arroba leilacacosméticos, tá? Quem gostou do vídeo, deixa o joinha aí, não esquece. Um beijo. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no direct também. Ou deixar aqui nos comentários. Assim que possível eu respondo. Mas é mais fácil responder lá no direct, tá bom? Um beijo e até o próximo.